Vejo o céu azul, tão forte luz, a água me abraçar Conduz-me ao meu despertar E a uma tempestade em anos luz a se aproximar Sangue e honra então pra vitória alcançar As linhagens que moldaram o meu ser E quem sou eu? É o destino ou o fascínio O que me leva até o céu? Ouço fugir das ondas Como se chama sem meu nome tão profundo Que eu me jogar nesse mar Já não me sinto tão sozinho Pois a cor em desá me leva Faz despertar a fera E sempre esteve aqui Mesmo que eu nunca passe e nunca souber Sim, vou invocar a minha liberdade Em meu sangue sinto uma chama arder E a sua fé dessa forma Remar-se Libertando todo o poder em mim Vejo um dragão partindo Toma! A dor pensada como um instrumento para me forjar no fogo Se eu já ouvi tantos planetas gritarem Sim, eu já vi tantos heróis falharem Outra vida eu fui As estrelas Destituí do meu antigo ser Eu vou encontrar Meu lugar, expresso e irá Me levar onde não pude ir Eu sei que nunca mereci o que te vi Em me levar onde não pude ir Tirei que eu era Amém. Em meu sangue, sento uma chama arder E através dessa forma, remasse Libertando todo o poder em mim Vejo um dragão partindo, partindo Partindo o mar